Aprenda a ficar calado. Ninguém precisa saber dos seus sonhos. Ninguém. Eu vou deixar isso claro. E depois que isso ficar entendido, compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos. Quando não há ninguém para colocar inveja, esse mesmo, negatividade, as coisas andam. Existem muitas pessoas más nessa vida, principalmente quando contamos nossos sonhos. Elas colocam inveja, falam mal. Eu sei que às vezes é difícil não ter com quem compartilhar, mas o silêncio faz valer a pena no final.